A gente tem que achar ele, caralho! Eu tava aqui, cara! Eu não chamo a polícia pra isso! Meu Deus do céu, cara! Mas ele não deve ter ido muito longe, não, cara! Aquela porra ali não tem inteligência pra correr muito, não! Aí! Chega aí! Fala! Essa porra vai dar certo mesmo? Cara, pelo amor de Deus, eu tô ainda tem dúvida! Já se é meio cara, já tá tudo certo, cara! Isso aqui é fio! Não precisa ser muito sério pra fazer as coisas aqui darem certo! Mas, cara, a preocupação agora não é essa, porque tá tudo certo! Você tem que me ajudar a encontrar ele, cara! Ele não pode sumir! Desse evento não passa, cara! Não, ele deve tá por aqui! Vamos lá pra ele procurar! Com certeza! E ele? Eu não acredito nisso! Cara, eu rodei o clube todo e não encontrei ele, cara! Tu acredita nisso? Não tá tudo mesmo tão grande assim, cara! Mas que merda que cê tá fazendo, cara? Com atenção! Tá de sacanagem! Ao invés de tá procurando a porra de Algarra, tu tá passando... Que merda dessa? Tá passando protetor solar! É claro, pô! Tá de sacanagem! Você vai tá com esse corpo desse todo descacando que nem uma cobra! Fábio, pela última vez! Me ajuda com esse cara! Para de cê! Ah, caralho! Cara, olha só! Procura por lá! Que eu procuro por aqui! Tá legal! E você sabe o que fazer com esse cara! Eu tô esquematizando todo o esquema pra no evento a gente se dar bem! E tá passando protetor solar pra procurar essa porra desse maluco! Eu não acredito que a gente ainda não encontrou ele, tá? Olha só, Gopinho! Alguma coisa? É só pra piscina! Na piscina? É! Ah, mas aqui em cima não tem piscina! Esse aqui tá morado! É um descudeiro! Ah! Estranho! E tem patinhas, né? Pegadas pequenas! Esse lugar aqui tá sujo, hein! Por que que pariu? Nossa merda! Essa merda tá horrível! Caralho! Ei! Ô, Vod! Oi! Tudo bem, como é? Ei, rapazinho! Vamos chegar ali pra abrir! É, não! Que isso que é crime! Vem cá! Tá bem, cara? Por que você tá molhado, velho? Piscina! Que piscina? Sabe em que piscina você sabe pra prendejo? Piscina de adulto, pô! Ele tem cara de adulto! E eu posso assinar piscina de criança? Ô, rapaz! Mas ele pode! Ei! Isso é maior que você! Olha aí, sua mãe da mesma altura deitada é uma merda, cara! A minha é que passou também! Eu consigo também! Pô, rapaz! Deixa a mãe do cara em paz aí, cara! Mas você é muito corajoso! Eu vou te jogar naquele táxi ali, hein, palhaço! Olha só! Eu e você, a gente ainda tem um problema que a gente não resolveu! Você lembra? Não! Que bom que você... Ah, você não sabe quem sou eu! O que te ganhou na sua primeira luta! Você lembra? Ah, eu também! E depois que você foi... Ah, eu lembrei! Eu sou quem te pinou na primeira 5 contra 5 com a qual eu ganhei! Não lembro! Você lembra? Eu não lembro disso! Olha só! O nosso problema vai ser resolvido no próximo evento da Phil! E eu não quero nem saber se você tá em luta de cinturão, entendeu? Eu e você no próximo evento! Por que eu desistiria da minha luta do cinturão pra lutar com você? Sabe por que ele desistiria da luta do cinturão pra lutar comigo? Sabe por quê? Porque aqui é alto e eu tô a fim de treinar o choc chileiro! Olha... Calma aí, calma! Não precisamos disso tudo, homicídio! É que você não quer ir pra cadeia, né, grandão? Senão você vai ser mulher lá dentro, calma! Que aí? Ah, mas é a pofada! É por causa de você! Vamos treinar agora! Ah, não, não! Calma, calma! Vamos lá! Vamos lá! Mudou de ideia? É... Eu tenho uma pequena... Uma pequena oposta! Ah! Resabe isso aqui que eu luto contigo! Assim? É, garoto! Acho que vai ser eu e você no próximo evento! Hum... Merda! Te vejo no sábado! Volta brincar com o teu brinquedinho ali! Até mais! Lá se vai outra luta por esse cinturão! Tchau! Tchau!